Para onde vais toda a lampeira Oh, malhão, malhão, para onde vais toda a lampeira Tão depressa e cordinha, toda cheia de cheia Isto é do fodeira Chamaste-me morninha Isto é do fodeira Ai, malhão, malhão, isto é do fodeira Mas de me verá o domingo com a rosa na rosanha Põe-te em lugar que eu veja Se for os domingos à missa Põe-te em lugar que eu veja Ai, malhão, malhão Põe-te em lugar que eu veja Não faças andar meus olhos a leirar pela igreja Ai, dirá-me isso do dia Para o domingo que vai Ai, dirá-me isso do dia Ai, malhão, malhão Ai, dirá-me isso do dia Para ver o meu amor À porta da sacristia Ai, dirá-me isso do dia